O que aconteceu? Como é teu nome? Danilo. Como foi que aconteceu isso aí, Danilo? Ele, de repente, né? Foi de uma hora pra outra. Só deu tempo, tinha até um carro aí, só deu tempo o carro sair, a árvore veio abaixo. Quer dizer, tem um rapaz com um carro, se pouco tempo... Uber, fazendo Uber, né? Só deu tempo a corrida chamar ele, a árvore veio abaixo. Por pouco, ele nasceu de novo. Nasceu de novo, novamente, é porque foi um milagre mesmo. Ó, vamos chegar mais perto aqui, Almeida. Deixa eu mostrar aqui a prefeitura de João Pessoa, o pessoal da prefeitura acabou de chegar aqui. Deixa eu perguntar aqui a eles, o que é que você vai ser feito aqui? Vai fazer a pouda da árvore aí. Como é teu nome? Alisson. Vai poudar pra depois o caminhão vir buscar? É. Olha, você tem uma previsão aqui de quanto tempo vai demorar esse serviço? Se vai liberar, a que horas vai estar liberado? Apertei começar a trabalhar nele agora, hein? Acho que lá pra mais tarde a gente libera ele. Às quatro horas da tarde, por aí? É, quatro horas ou antes. Olha aí, o trabalho da prefeitura de João Pessoa, segundo eles, vai ser pra liberar aqui o local antes. Almeida, vem pra cá. Vamos aproximar aqui? Chega bem pertinho pra mostrar a quem tá em casa. Olha o tamanho, gente, dessa árvore que acabou obstruindo toda a via. Pessoal que vem da Beira Rio já não pode vir nesse sentido. O pessoal que vem, deve estar as pessoas sentindo Beira Rio também não pode pegar. Olha aqui, vê aqui, Almeida, o tamanho dessa árvore. Olha só, gente, a raiz dela, o tamanho do buraco que ficou no local. Inclusive, graças a Deus, por sorte, esse cano aqui, ó, que segundo a informação que nós temos é de água, não estourou. Porque já pensou em desmantê-la aqui se esse cano cai. Olha aqui os carros, ó. Sem saber aqui do que aconteceu, acabaram voltando. A gente pede, inclusive, que o pessoal da CEMOB, que já tá aqui, nesse sentido, é... Ah, o pessoal da prefeitura aqui? Ah, tenta falar com o engenheiro aqui, ó, que vai ser responsável aqui. Boa tarde, a gente tá ao vivo. O senhor que vai ser o responsável aqui por esse trabalho, como é teu nome? Henrique Sena. Você é engenheiro, né? Engenheiro da prefeitura. O que é que vai fazer aqui? Aqui a gente vai tirar esses entulhos que ficaram aqui no chão, pra poder liberar a via, e depois, amanhã, ou final de semana, a gente tirar o restante. Tem um horário não preciso, que a gente sabe que é um trabalho difícil, vai ser um trabalho duro retirar isso aqui, de quando essa via pode estar liberada pras pessoas? Eu acho que até final de tarde já tá liberada, porque a gente já tá vindo da quarta ocorrência já hoje. Quarta ocorrência? Onde foi que caíram mais árvores por aqui? Uma gabeira, uma em Manaíra, e outra na P de Segundo, e agora essa é a quarta. E também caiu no cemitério da Boa Sentença, que vai posteriormente, depois, nós vamos pra lá também. Vamos repetir bem devagar aqui os pontos que caíram árvores em João Pessoa. Inclusive, acabou de cair uma no cemitério, senhor da Boa Sentença, que você não chegou lá ainda, não é isso? Vamos lá repetir os pontos que caíram árvores. Atenção, os pontos que caíram árvores aqui em João Pessoa hoje? Foi na Pedro Segundo, na Rio Ua, em Jaguaribe também, em Manaíra, próximo a Cian, e em Mangabeira. Essa é a quinta ocorrência. Difícil o trabalho hoje, né? Hoje tá difícil, mas tá tudo tranquilo. Muito obrigada pela educação, viu? Muito obrigada por nos receber. Tá aí, Erli, olha. Só pra você ter um... Olha a dimensão dessa árvore, gente. Eu vou chegar pertinho dela aqui. Olha o tamanho dessa árvore aqui, ó. Olha só. Chega a dar dó, né? E aí a gente vê uma árvore como essa, centenária, desse jeito no chão. Mas, enfim, olha aí, ó. Informação precisa, com qualidade, é aqui, na Retâmbula de Comunicação. CEMOB, inclusive, já aqui no local, já levando ali a sinalização, porque as pessoas, por não ter ainda a sinalização, estão vindo pra cá e acabam voltando. Mas a CEMOB já tá organizando aqui. Volto com você, viu, Erli? E aí, deixando essa imagem aí, dessa tão bonita árvore que, infelizmente, veio a tombar, porque não suportou a água na Copa. Obrigado, Jaceline. Aqui, ó, aqui o jornalismo é ao vivo. Ó, a árvore pendeu, a tambaú apareceu. Você viu aí, ó. É a quinta árvore, quinto registro de árvore, né, que tombou, que caiu, são vários. Manaíra, Jaguaribe, Pé de Segundo, árvore caiu no cemitério e tem essa. Essa daqui, na verdade, essa aqui é uma via que dá acesso entre a Rui Carneiro. Essa aí da Rui Carneiro que pega pra Epitácio, que dá acesso a um carrefour lá na Epitácio. Por falar em carrefour na Epitácio, ontem, por conta das fortes chuvas, uma barreira, né, tem imagem de ontem, me dá imagem de ontem. Vamos pra imagem de ontem, olha aí, ó, imagem de ontem, tá? Ó, o momento em que a barreira desunerava. É o momento em que a barreira arriava. Lá na Avenida Epitácio Pessoa, ontem. Isso aí é imagem de ontem. Um pouco mais à frente daquela região ali, você viu aquela árvore agora pouca ao vivo. Me dá, isso aqui é a imagem de ontem, certo? Vamos ver como é que tá hoje, agora, nesse exato momento lá, agora. Imagem de agora. Olha aí, a câmera vai circulando. Aí, ó, mesma hora, olha aí. Mesma horinha. Mesma horinha. Você tá vendo aí, isso é a imagem de ontem e a imagem de hoje, né? Ainda tem alguns agentes lá, com antes a gente da CEMOB. Tem lá a parte de lonagem, né, que foi feita aí pra fazer contenção, tá? Eu acredito que vai ter que ser feito um processo de revitalização, né, da parte da folhagem ali, de árvore, de plantas ali, tá? Mas isso é a imagem de ontem e a imagem de hoje, para amenizar o trabalho do pessoal aí, que foi rápido, tá? 12 horas e 10, 12 e 10. 12 horas e 10, eu não disse que ia dar boa tarde a tu. Eu tá do manufaio. 12 e 10, 12 e 10. Eu nem falei agora. Eu tô com o relógio de o João hoje, ó, o azulzinho do João. Beijo pra tu. Beijo, 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 beijo. Já tô, já almoçou, já. Tem um comezinho aí, 12 horas. Vem dizer que já...